Meu filho, corre, vem sentar aqui comigo, sou teu pai, sou teu amigo, eu quero te aconselhar. Vê na parede aquele prego ali pregado, ele sabe o meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreio do Picasso, cavalo de estimação. E um par de esporas que custou muito dinheiro, e o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e poeira do estradão. E quantas vezes minha mágoa pendurei, sentimentos eu guardei pra não magoar teu coração. De agora em diante vou tirar dele meu laço, o arreio do Picasso e as esporas vou guardar. Naquele prego pendurei uma sacola, cheia de livros da escola e vontade de estudar. Quando amanhã você estiver aqui sentado, lembrando o nosso passado, olhando o prego pioneiro. Quero que seja um doutor bem afamado, diga sempre em alto brado, sou filho de um boiadeiro. Amém.